É isso aí, feriadão em Euclides da Cunha, quinta-feira, dia 21, isso mesmo, dia 21, feriado em Euclides da Cunha, dia de Tiradentes, né? E olha só como está a nossa cidade, a gente vai dar um giro aqui pra mostrar pra vocês, então vamos lá, vamos dar aquele giro, vamos mostrar como está a nossa Euclides da Cunha. Essa live tem sempre um oferecimento, sempre, 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 do comercial de rações, seja de pano, em Euclides da Cunha, o que vende barato, hein? Essa live também tem um oferecimento mais que especial, sempre da RC Rural, RC Rural com sempre promoções esperando por você. Eu disse RC Rural, Euclides da Cunha, oferecimento também da AgroPet, tudo para o Homem do Campo e também da cidade, hein? Vamos dar aqui um giro aqui no nosso Euclides da Cunha, vamos mostrar pra vocês aqui como é que está a nossa Euclides da Cunha, a galera boa do Anjos do Cumbi. Vamos ver como é que está a nossa Euclides da Cunha nesse feriadão, hein? Feriadão em Euclides da Cunha, bancos não funcionam. E você vem comigo, vem na tela da sua web, Euclides, em nome sempre, em nome sempre da Francatec. Você está precisando colocar energia solar na sua propriedade? Vai lá no Instagram e coloque Francatec e você vai encontrar o melhor preço da região. Eu disse Francatec, especializada, hein? É isso aí, olha só, gente, como é que está a nossa Euclides da Cunha. Olha aí, Leriado, ó, trabalhar não quer não, está indo para o banco já, ó. É isso aí, você acompanhando ao vivo pelo nosso site, o Euclides da Cunha, olha só como é que está a nossa Euclides da Cunha hoje, hein? Em nome sempre, comercial Macedo, o que vende barato, hein, Euclides da Cunha. É isso aí, olha só, gente, deserta a nossa Euclides da Cunha hoje, né? Olha aí, comercial Macedo aí, olha o meu jogador predileto aí, olha aí, ó, a fera aí, ó. Olha a fera aí, olha só, gente, olha aí, ó, eu disse, olha só aí, ó, Santana Store, é, é. E a Agropet funcionou hoje, ó, e Agropet, tudo para o homem do campo e da cidade, uma loja completa em Euclides da Cunha. Eu disse Agropet, tudo para o homem do campo e também da cidade, parcelando tudo, hein, até 12 vezes sem juros. É a FrancaTec, é a Agropet, hein, nome parecido. A FrancaTec é uma empresa especializada em energia solar. Olha o meu amigo Jário aí, ó, olha ele aí, ó. É isso aí, estamos ao vivo nesse exato momento, mostrando para você, ó, banco fechado, Caixa Econômica Federal fechada. É isso aí, isso é Euclides da Cunha, isso é o Euclides. É isso aí, é isso aí, olha aí, ó, Santana Store também hoje não está funcionando, né? É isso aí, comercial mais cedo, olha aí a Santana Store, hein, gente, aí você encontra uma infinidade de produtos na Santana Store. Que vende barato em Euclides da Cunha. Eu disse Santana Store. Agora você quer colocar o seu veículo, viu, gente, com a proteção, você precisa. Olha quem está por aqui, Edson Doidão, viu, olha aí, ó. Não, você quer o Edson Doidão? É o Broca. Olha aí, rapaz. Rapaz, você estava parecendo com o Edson Doidão, pensei que era ele, olha aí, ó. Não está aparecendo, rapaz? Está aparecendo, pô. É, não está aparecendo, Rony? É, olha aí, ele todo... Aí é o Buxa de Senna, né? Sempre está aparecendo. Ei, Rony, Buxa de Senna aí, não é não? Já apareceu com o... O que que lava carro da carro, né? Também, hein? Agora eu pensei que era o Edson Doidão, até falei aqui, viu, Rony? Valeu, galera aí, ó, valeu, forte abraço, hein? Valeu, galera massa aí, ó. Galera boa aí da Comar, que você acompanhando aqui pelo nosso site WebEuclides, hein? É isso aí. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Vamos dando aqui um giro em nossa cidade, né? Cidade hoje... Deserto total, né? Um deserto total no nosso clube do Major hoje. Olha aí, a Santana Store, aqui você encontra produtos de qualidade e preço baixo de verdade. Aí você tem sempre o comercial, o macio. Valeu, garoto! É isso aí, Santana Store, que vende barato em Euclides da Cunha, hein? Gente, olha só. É, estamos dando aqui um giro em Euclides da Cunha. Euclides da Cunha hoje desertaça, né? Um deserto realmente... É, olha aí como está. Não tem ninguém, hein, gente? Não tem ninguém praticamente a nossa Euclides da Cunha e você acompanhando ao vivo, hein? Vamos dar mais aqui um giro aqui só pra você ver. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui rapidão. Olha aí, ó. Ali mais na frente você tem a Santana Store, você tem a Agropec funcionando, né? RC Rural também, sempre com preços baixos aí em cimento e ferragens, né? É RC Rural. Aqui você encontra os melhores preços na cidade, comercial, macio. Que vende barato aí, Euclides da Cunha. Isso é Euclides da Cunha, isso é o meu cumbi. A gente dando esse giro aqui ao vivo. É, feriadão no nosso cumbi. E a gente mostrando aqui pra você como está a nossa cidade, né? O nosso cumbi do Major. Tudo fechado, né? Lojas todas aí praticamente fechadas. Olha só, lembrando que no próximo domingo tem a corrida entre o Miúdo e o policial Luciano. Lá no povoado de... É isso daí. Barriguda e Euclides da Cunha. E Carlos Bahia fechada, né? Olha aí, você vê. Olha aí, tudo fechado ali. A galera massa. Paulo Routrango aí, ó. A galera massa aqui. Você acompanhando ao vivo. Nesse exato momento. O Magazine Luiza ainda... Já fechou, né? Aí você tem lojas de Valentina, né? E aí a gente mostrando. Dando esse giro aqui na nossa Euclides da Cunha. Você acompanhando ao vivo, né, gente? Olha aí. Olha a Ana que está ali. O que você está fazendo aí, Ana? Só no celular. E você acompanhando aqui. A gente está nesse giro. Pois é, gente. Lojas aí praticamente fechadas. Lembrando que você quer comprar a sua bicicleta. Você tem que procurar, meu amigo, Jackson Bike, hein? Jackson Bike é onde você encontra tudo para a sua bicicleta em Euclides da Cunha. Viu, gente? Eu disse Jackson Bike. É meu amigo Xuxa. Fala estourado, beleza? É. Olha aí. Você tem hoje funcionando até uma da tarde. A far melhor. Olha aí. Funcionando até uma da tarde hoje. É isso aí, gente. Olha aquele giro em nosso Euclides da Cunha. Meu amigo Galegão. O maior jogador do Brasil. Quem ganha é ele. Galegão do jogo. E aí, Galegão? Você ganhou ontem o Flamengo? Não foi nada. Você apostou em quem ontem? Flamengo. Foi nada. Você apostou no Palmeiras, Galegão. É, mas ontem ninguém realmente ganhou, né? O Palmeiras ganhou o Flamengo, né? É isso aí. Olha só o nosso clube do Bajó, Igreja Matriz. A gente dando aquele giro ao vivo aqui. E é isso aí, galera. Vamos que vamos, vamos ao vivo. Vamos lá para o rodízio do Titico, né? Gostou o acesso para vocês. Hoje tem aqui o rodízio maravilhoso. O meu querido amigo Titico. Do rodízio do Titico. Vamos que vamos. Vamos ao vivo. E você vai com a gente. Você vai com a gente. Você vai ao vivo. Vamos até o rodízio do Titico. Vou mostrar para você o acesso. Hoje deve estar lotado lá, né? Hoje deve estar lotado lá no rodízio do Titico. Essa live tem sempre, sempre o oferecimento. Sempre da Santana Store. Em Euclides da Cunha, lá você encontra uma diversidade de produtos. Lá você encontra a cadeira gamer. Lá você encontra televisões, né? E muito mais. E muito mais mesmo. Eu disse Santana Store. Euclides da Cunha. É, a Santana Store, hein? Euclides da Cunha vendendo barato e barato, barato mesmo. Você encontra na Santana Store. Isso aí. Aí você acompanhando a nossa Euclides da Cunha. Realmente um deserto total, né? Olha aí. Realmente um deserto total. Gente, esse mundo ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu!